Para que Deus constituiu a família Abra a sua Bíblia No livro de Efésios, capítulo 5 Um pouquinho de agudo, por favor, amado Versículos 1 e 2 Diz assim a palavra do Senhor Sê depois, imitadores de Deus Como filhos amados E andai em amor Como também Cristo vos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Jesus querido e amado A mesa está posta O pão da vida será agora repartido Como um pai que alimenta os seus filhos E reparta pedaço a pedaço Para alimentar as ovelhas de Jesus Use os meus lábios e as minhas cordas vocais Para que esta palavra que é viva Seja semeada em cada coração E germine e germine e dê frutos Na prática da palavra Em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga Amém, amém e amém Muito obrigado meu bispo querido Meus irmãos amados Minha família Santos preçosos Aqueles que são selo do meu apostolado Aqueles que estão sendo gerados Por este ministério Aqueles que são meus filhinhos em Cristo Jesus Eu quero construir a cada mensagem Uma ponte Entre os textos bíblicos e a nossa vida comum E quero a cada mensagem que eu pregar Mostrar a relevância da Bíblia na sua prática Toda a Bíblia Sagrada, toda, é relevante É o poder de Deus que transforma a vida dos seus eleitos Então a mensagem que eu prego Sempre tem que encorajar, motivar Às vezes corrigir e repreender Mas também consolar, desafiar e erguer Porque ouvir e não praticar é insuficiente Não serve Tiago diz isto Reiteradas vezes eu trago este versículo Diz a palavra Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Porque você se enganaria a você mesmo Então, meus irmãos Vamos cultivar todos Porque quando eu prego é uma espada de dois gumes Primeiro ela corta para cá Primeiro é para o pregador Depois é para a audiência Então, ou o auditório Vamos cultivar o desejo de obedecer a Deus Vamos cultivar isto nesta igreja Não seja um crente que se engana a si mesmo Vamos cultivar o desejo de obedecer da forma mais completa e incondicional possível Porque só assim, amado Quando você obedece a palavra completa e incondicional Você vê mudanças na sua vida Você vê mudanças na sua família Você vê mudanças na sua empresa Você vê mudanças em todas as áreas da vida Por que é que é importante se tratarmos hoje de família? Porque você está presenciando nos meios de comunicação Os turbilhões que se levantam todo dia contra a família Os perigos que as famílias vêm enfrentando Há toda uma luta dinâmica Profunda, intensa, diabólica Para que sejam estabelecidas leis do nosso país Que vão contradizer a Bíblia Sagrada Quando movimentos de LBTG se levantam e gritam Querendo que a sociedade se curve Com alternativas ao que Deus diz Nós não podemos nos aquietar Nós não podemos ficar quietos Então, eu preciso de falar de família Porque é exatamente a família que está hoje na mira Para a destruição Então, muitas pessoas pensam que família hoje em dia É irrelevante e é obsoleto Eu estava lendo uma matéria De uma diretora De uma ONG católica E ela dizia, olha, não há mais famílias como antigamente Então, ela estava mostrando, olha Família é uma coisa irrelevante É obsoleta Não há mais família Não há mais família Então, a realidade É que as famílias estão sendo fragmentadas As famílias estão sendo fragilizadas E elas precisam de ser fortalecidas E esta é a função do nosso ministério neste mês É fortalecer o espírito da família Então, para que Deus criou a família? Qual é o objetivo de Deus? Por que mães são importantes? Por que pais são importantes? Por que filhos são importantes? E deixe-me lhe dizer uma coisa muito importante Nós estamos aqui com bispos, pessoas que lideram ministérios Deixe-me lhe dizer, porque é importante o que eu lhe vou dizer Eu gosto muito de falar de família Porque eu sou um testemunho nestas questões Olha só Eu e a minha esposa Eu tenho uma mãe que é bispa Eu tenho um sogro que é bispo Eu tenho um irmão que é bispo Eu tenho sobrinha e irmã participando da obra de Deus Da parte da minha esposa Eu tenho cunhados, cunhadas e sobrinhos Uns na lei, outros na graça Não importa Estão servindo ao Senhor Eu tenho todos os meus filhos servindo a Deus Eu tenho os meus netos Eu tenho o meu genro Eu tenho a minha nora Eu tenho cunhado Toda a minha família serve a Deus Tem ou não tem um testemunho? Você conhece outro assim? Onde mãe, sogro, irmãos, primos, cunhadas, cunhadas Todo mundo serve a Deus Eu não conheço Eu tenho credenciais Para lhe falar disto Porque você convencer Uma mãe Sogro, cunhadas, cunhados Todo mundo, irmãos Servindo a Deus Alguma coisa de bem Sai da minha vida Eu não conheço Nenhum líder Que tenha toda a família dele Toda Na obra do Senhor Vocês conhecem algum aí fora? Não Na nossa igreja nós temos As nossas famílias Todas envolvidas Com a obra do Senhor Isso significa o que? Testemunho Isso significa o que? Credibilidade Porque eu conheço muito líder Que sobe em cima do público Nem a esposa dele o acompanha, meu amado Eu tenho todos Uns mais, uns menos Uns na graça Uns na lei Não importa Toda a minha família Até minhas tias Antigas Velhinhas Quando eu as trouxe aqui Este ministério Se curvaram diante de Deus A minha mãe na fé Com 80 e não sei quantos anos O bispo Eiqueto Serve a Deus Então, minha amada Eu tenho uma história Que me permite Subir a este púlpito Para lhe ajudar A ter uma família bendita Eu tenho esta história Entende, Roberto? Eu tenho esta história Olha, vocês estão Os dois Robertos Aqui na linha de mira Eu falo para um Os dois Abana Amém É isso mesmo São os dois Robertos Então, vamos lá ver Vamos então Ao manual do Criador Diga manual Do Criador A Bíblia É o manual É aqui Que eu vou encontrar As experiências de Deus Para a família Gênesis 2 18 e 24 Ponto 1 B diz assim Disse mais o Senhor Deus Não é bom Que o homem Que o homem esteja só Então, eu vou lhe preparar Uma Uma mulher Uma auxiliadora Ele não foi preparar Um homem Ele foi preparar Uma mulher Então, Deus é que Bolou esta questão Da família Vou lhe preparar Uma auxiliadora Que lhe seja idônea E depois diz no versículo 24 Deixou o homem Pai e mãe Se une a sua mulher Tornando-se os dois Uma só Cara Então, deixe de dizer-lhe uma coisa Família É uma ideia de Deus Foi ele que pensou Sabe, Adão Estava no Jardim do Éden Num ambiente perfeito Sem problemas Sem estresse Sem dificuldades Sem contas Para pagar Sem sogra E Deus disse Vou lhe dar uma mulher Você sabe por que Que alguns irmãos viram? Porque parece que Deus Diz assim Vou lhe arranjar um problema Deus quando faz as coisas Faz perfeitas Então Ele disse Eu vou criar uma mulher Porque ele disse No versículo 18 Não é bom Que o homem esteja só Não é bom Eu vou lhe dar uma auxiliadora Por que? Nós fomos criados Amados Para esta relação Homem e mulher Deus criou Adão E Eva Deus não criou Adão E Ivo Deus criou Adão E Eva Então Quando Deus criou Adão e Eva Criou para que Homem e mulher Porque ele pensou Nas questões De companhia De amizade De relações interpessoais Porque Deus diz Não é bom Que o homem Viva só Eu entendo Que a coisa Mais punitiva Que existe na vida É uma pessoa Viver só Não há coisa Não há coisa Não há coisa mais punitiva Um indivíduo Um homem Uma mulher só É punitivo Por isso que Deus Diz Olhando para Adão Adão ficou olhando Sabe Ele via o macaco Passado Bracidado com a macaca Ele dizia Poxa Até quando Senhor Ele via A girafa Dando aquelas Cabeçadas No namoro Que a girafa Aquele pescoção No girunfo E Adão dizia Pô Eu queria levar Uma cabeçada Destas Via o Chimpanzé Puxar Cabelo Da chimpanzoa E Deus disse Pô Eu queria que Alguém me agarrasse Também Para me puxar Fazer uma costa Tirar um piolho E não tenho ninguém Para tirar um piolho E Deus disse Ah é Então eu vou preparar O melhor Desta terra Eu vou te preparar Uma mulher Você vai Constituir Uma Família Então quais são os propósitos De Deus para a família Nós somos evangélicos Nós somos cristãos Temos que ter Uma família Cristã Dentro de casa Amado Porque a guerra Está aí fora Exatamente Para denegrir Os padrões Do que Deus criou É a luta Das PECs Diz das leis Você vê Um deputado federal De vida amarga Odeia todo mundo Ele grita 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 Para tentar mostrar No Brasil Quão importante Justo É justiça De que amar Justiça Justiça é Matar a fome Das pessoas Dar-lhes saúde Educação Segurança Que é justiça Agora ir contra as leis De Deus Você acha justiça? Isso são pedras Tropeços São filhos do diabo Que não aceitam A palavra E se não aceitam A palavra Não tem o que aceitar As leis deles Então por que Qual foi o propósito De Deus para a família? Número um Ouça porque isto é maravilhoso Família É o nosso escudo De proteção Para as tempestades Da vida Todos temos Dias difíceis Todos enfrentamos Lutas Adversidades Ventos Impetuosos Nem todos os dias As coisas correm bem Amar Você pensa o que? Que nós andamos Todos os dias Com tudo Sempre Então nós precisamos De um lugar De proteção Um lugar de paz Um lugar de refúgio Nas tempestades E este lugar Se chama A família Provérbios 14 26 e 27 Ponto 2b Diz Do ano 2a No temor do Senhor Tem um homem Um forte amparo E isto é refúgio Para os seus filhos Quer dizer que um homem De Deus Que teme a Deus Sabe uma mulher De Deus Que teme ao Senhor O seu lar É um refúgio É uma segurança Depois diz no versículo 27 O temor do Senhor É fonte da vida Para evitar Os laços De morte Quando tu tens Uma família evangélica Cristã Não é essa Lenga-lenga Que está aí fora Para que ninguém Sabe o que é a família Mas uma família Realmente Que tem fonte De vida Que evita Laços de morte Uma família Que ampara É refúgio Um filho Um filho criado Num lar evangélico Ele está protegido Meu amado Então É refúgio Para os filhos Por quê? Porque a segurança De um lar evangélico Segurança emocional Segurança física Financeira Relações Então Amado Há mudanças Há mudanças ocorrendo Na nossa sociedade Muito rápidas A família evangélica Precisa ter estabilidade Porque há lutas Muito grandes Há fracassos Na vida Ninguém vence Todos os dias Todos nós erramos Ninguém é perfeito Agora Todos nós Precisamos De braços Que nos abracem Dizendo Esta é a minha esposa Este é o meu marido Esta é a minha casa Esta é a minha família Este é o meu refúgio Você não pode voltar Para casa E dizer Lá vou eu Para o meu inferno É na casa Que os braços Têm que se estender Porque filhos Precisam deste refúgio Marido Precisa deste refúgio Mulher Precisa deste refúgio Por quê? Que é refúgio Para os filhos Porque as escolas Estão cheias de bullying Olha Um dia Fui no colégio Dos meus filhos Eu 15 minutos Sentado Aguardando os meus filhos Porque as vezes Vou buscar os meninos As vezes vou Levá-los à escola também As vezes eu estudo Com os meus filhos Então eu sentei-me lá Num banquinho Esperando os meus filhos E tinha um grupinho De garotos 9, 10 anos Olha Em 15 minutos Eu ouvi mais palavrões Nos últimos 30 anos Mas não pense que foi palavrão Não Não é aquele que bate no dedo E você diz Isso Que você pensou Não Era coisa braba E eu estava lá Um senhor De 60 anos Cabelo branco Sabe Com o meu jeito Bonacherão Olhando para as crianças E os caras Diziam os palavrões E olhavam para mim E diziam E aí Coroa Então isto é escola Olha Adolescentes Cheios de rejeições Cheios de carências Cheios de contradições Se este trabalho Em casa Não é um refúgio Você não tem uma família evangélica Eclesiastes 4, 12 O que que diz Se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhe resistirão Porque o cordão de três dobras Não se arrebenta com facilidade Hã? Cordão de três dobras Quem é? O marido e a esposa É Jesus Agora Estar em casa Para mim Como pregador É estar no lugar seguro É um escudo Nas tempestades Porque aí fora A vida está cheia de perigos Droga Álcool Pedofilia Você vê uma senhora Vai no ônibus Estuprada dentro de um ônibus Ninguém diz nada Se mata Se atira Se degola Sabe Todo mundo com arma Uma loucura Do que nós estamos vivendo Nos últimos tempos Amado Agora apóstolo Mas como é que eu faço Para o meu lar Ser um escudo de proteção Olha Ouça a sua mulher Ouça o seu marido Ouça os seus filhos Abraça os seus filhos Beije Ajude Mostre que você é um homem Uma mulher esperançosa Tenha afeto na família Coisa linda é você ver um homem De mão dada com a esposa Abraçado Sabe Mostre o afeto dentro da sua família Abraça os seus filhos Beije os seus filhos Fale que você ama É assim que se constrói Porque família É escudo Para as tempestades Número dois Família Lar É um lugar De aprendizado Para a vida Porque você aprende Coisas com família Que você não aprende Em lugar nenhum Você aprende Como viver Como falar Como compartilhar Como comer Como dividir Eu estou aprendendo Coisas com os meus Filhos pequenos Com os meus netos Domingo a minha neta Isabela Entrou no meu escritório E disse Vovô Eu tenho tido Tantas saudades De você E eu disse Netinha Eu esperei Vinte e nove anos Para te ver Vinte e nove anos Que a minha filha Teve Isabela Com vinte e nove anos Sabe Como é que nós ficamos Uma semana Sem nos vermos Netinha Ela disse Eu também não sei Mas que eu tenho Saudades Você sabe Isso é maravilhoso Você só ouve Isto aqui Dentro da família O resto é tapa É briga É palavrão É cocaína É cheira maconha É isso que está aí fora Na sociedade Salmo 144 Dô Diz Os nossos filhos Sejam na sua mocidade Como plantas viçosas Nossas filhas Como pedras angulares Lavradas Como colunas De palácio Sabe Cuidar Da educação Dos filhos Foi o que o salmista Diz aqui Coluna De segurança Os filhos Sejam plantas Viçosas Você fala hoje Com um garoto Aí fora A pessoa Não porque já fiquei Com duas Já fiquei com quatro Já fiz Já cheirei Já fumei Esta é a conversa Fiada do mundo E você vai querer isto Na sua família Não pode Efésios 1 6 e 4 Efésios 6 1 e 4 Diz filhos Obedecer aos vossos pais E o senhor Isto é justo Filho Obedece ao teu pai A tua mãe Versículo número 4 1 Diz assim E vós pais Não provoqueis Vossos filhos A ira Mas criais Na disciplina Quer dizer que Deus está dizendo Que você tem que investir Na vida dos seus filhos Filho não cresce Só com arroz e feijão Você tem que ter O controle De pai Você tem que ter O controle De Deus Dentro da sua família E mostrar isto aqui A sua família Lucas 2 2 52 Diz Crescia Jesus Em sabedoria Estatura Graça Diante de Deus E dos homens Portanto O físico O espiritual O social E o emocional Dos filhos Quem tem que cuidar São os pais Família É um aprendizado Amado Há relações Interpessoais Entre filhos E pais Olha Na segunda-feira Eu disse ao meu filho O nosso filho Davizinho Davi me pediu um Lego Sabe aquelas coisas De Legos De construção Eu disse Amanhã o papai te dá E me esqueci Ele veio da escola Eu estava estudando Ele tocou o telefone Papai a que horas Nós vamos sair Para comprar o Lego Eu falei Papai está estudando Filho Eu tenho culto amanhã Tá bom Passados uns 15 minutos Ele ligou Já está na hora Eu disse Olha Aguarda só um pouquinho Meia hora depois Já calçou o sapato Vamos lá Quando eram 7 da noite Eu já não aguentei mais Falei Davi o que você Eu quero o meu Lego Mas filho espera aqui Você deu uma palavra Palavra tem que ser cumprida Papai Aí eu falei Eita Vestiu meu treino Correndo e fui lá Aí a outra Minha filha ficou me olhando A mãe disse E agora Você não levou Como é que ficou Tem que compensar Olha É um aprendizado E se você tem um filho Salomão em casa Como eu tenho Olha É um aprendizado Porque é em casa Que nós sempre Devemos mostrar Nossa honestidade Nosso perdão Caráter Você nunca ouviu falar Tal pai Tal filho Caráter Os valores Onde você diz Os filhos O que é que é importante Na vida O que é igreja O que é Deus O que é a Bíblia É em casa que se aprende As questões do dinheiro Do sexo Do sucesso Do fracasso São os pais São incumbidos disso E olha o que diz O Salmo 145 4 Diz assim Uma geração Louvará a outra geração Portanto Eu recebi de Deus Eu passei para os meus filhos Os meus filhos Já estão passando Para os meus netos É nossa obrigação Uma geração Louva a outra geração Malaquias 4 6 Ele diz Ele converterá O coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos Aos pais Para que não venha Encher a terra Com maldição Então É na nossa família Que nós devemos mostrar O amor mútuo Uma atmosfera De respeito mútuo O amor de Deus Sabe Que vence Qualquer batalha Então Os pais Têm que passar aos filhos Valores cristãos Têm que influenciar A próxima geração Meu amado Eu tenho os meus filhos Eu tenho 6 filhos Os 6 filhos Aqui na obra de Deus 6 filhos Por enquanto A bispo todo dia Me diz E aí não vem mais o 7 Mas eu digo Calma 60 anos Beba aí alguma coisa Come Amendoim Com ovo de codor Bota um azulãozinho O negócio é assim Olha Malaguinhas Os 4 seios Os pais Têm que passar aos filhos Valores Influência O pai Influencia o filho Que influencia o neto Eu nunca sentei Com os meus netos Para ensinar Nada do amor Eles chegam aqui A igreja Ensinados pelos pais Então uma geração Passa a outra geração Os pais Nos filhos Os filhos Nos pais Então Amado É muito importante Você que é deste ministério Você está construindo Uma história Um legado Um legado Que você vai passar Aos teus filhos Teus filhos Vão passar Aos teus netos Teus netos Vão passar Aos teus bisnetos Um legado Qual é o legado Que você quer passar Aos teus filhos Você sabe Qual é o legado Que muito pai Passa aí fora Legado de alcoolismo Legado de abuso De violência De chapada Dentro de casa Esse é o legado Que estão passando Agora Talvez alguém diga Mas apóstolo Eu venho De um legado Desses Eu vivi E o senhor não sabe Como é que foi A minha juventude Você pode quebrar Isto tudo Esta noite E a partir E a partir da tua vida Começar um legado E a próxima geração Vai ser uma bênção Sabe De riquezas espirituais Eu estava dizendo Ao meu irmão Nelson Bispo Nelson Nós temos uma história Na nossa família De problemas cardíacos Toda a nossa família Lá A voz De ambas as partes Todos tiveram problemas cardíacos E eu disse ao meu irmão Irmão Quando nós recebemos Jesus Quebrou esta maldição Se todo mundo Na nossa família Morreu de coração Daqui para diante Ninguém mais morrerá De coração Porque quebrou isto aqui Então qual é o legado Que eu agora passo Aos meus filhos Um legado De saúde Um legado De fé Um legado De amor Mas apóstolo Espera aí Eu não quero impor Os meus valores espirituais Eu quero que os meus filhos Tenham as suas próprias decisões Olha Se você pensar nisto Você está abdicando Da responsabilidade divina Que Deus te deu Não existe Na obra de Deus Esta coisa De que eu não quero impor Valores espirituais Olha Ou os teus filhos Eles recebem o bem De você e da sua esposa Ou o mal do mundo Os destruirá Pastor Mas eu não obrigo Os meus filhos A virem à igreja Eu não imponho Nada de cristianismo Você sabe O que você está dizendo Aos seus filhos Que Deus é opcional Essa coisa de Jesus De Deus De salvação Isso é opcional Você quer vir comigo? Vem Não quer? Não vem Eu nunca fiz isso Com os meus filhos Minhas filhas mais velhas Foram criadas Sabe como? Terminando de se vestir Dentro de elevador E de carro Porque eu chegava Na porta de casa E dizia Vambora Não está pronto Arrasta com chinelo Quando não sei o que Termina dentro do carro Porque irmão Se eu não Passar o bem Os meus filhos O mundo Vai encotir neles o mal E se eu disser Que eu não imponho Dentro da minha casa Valores espirituais Mas eu abdico Da minha responsabilidade Como chefe de família Está correto? Se você não Obriga os teus filhos A vir à igreja Se você não impõe O teu cristianismo Legítimo Você está dizendo A todos Deus é opcional Eu às vezes Penso assim Mas na hora Que consagramos Criancinhas Tem pais Que vêm aqui Com os filhos Vestidos de Botafoguense Uma desgraça Botafogo Aquele outro Que é do Urubu Flamengo Traz o bebê Já vestido Com a carcaça Do Flamengo E eu penso assim Será que depois Eles vão Revesti-los Com a mesma intensidade Com a Bíblia Com o amor Com o exemplo Será que eu vou fazer isso? Ou Deus é um opcional Para os domingos? Olha Hoje é domingo Em nome do pai Do filho Vamos lá Aquele português É chato A gente vai Corre Já vai de maiô Termina o culto Já vai para a praia Que vida Que legado você Que família é esta? Nós temos que aprender A viver Não diga Com os seus atos Que Deus é opcional Deus não é um artigo Genérico Opcional Vamos ver É uma opção Que Zé vai Meu filho Mas eu não imponho nada Não Eu vou Não quer Não Quer ficar vendo o Faustão O Gugu O Marquinhos Não Então tudo bem Então você fica com ele Eu vou para a minha igreja Não faça isso Estou lhe dizendo Não faça isso Você não pode deixar No coração dos teus filhos Que Deus é opcional Porque Deus não é opcional Deus não é opcional Sabe o que ele disse Sabe o que ele disse desde o antigo pacto Deuteronômio É 6 6 e 7 Olha lá Ele diz assim Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu Olha este é o nosso trabalho Tu as inculcarás a teus filhos Delas falarás assentado na hora da mesa da comida Andando pelo caminho Ao deitar-te e ao levantar O que Deus disse? É opcional Ele disse em conca Homem de Deus Mulher de Deus Nosso papel é muito importante na nossa sociedade Aí estão milhões de crentes desviados Os presídios abarrotados de gente Você chega lá Tudo é nome bíblico Sabe Não houve o cuidado dos pais criarem os seus filhos Da forma bíblica Deixaram como opcional Olha hoje está calor É um domingo de sol Você vai onde? Igreja ou praia? Pai Eu vou pra praia Vou curtir a vida Você está dizendo ao mundo Mundo Entre na vida do meu filho e destrua-o Agora Quando você inculca Você está sendo pai evangélico Mã evangélica Você está ensinando em casa Os seus filhos a questão do dinheiro A questão do sexo A questão das prioridades A escola A faculdade A educação Amado Seja um exemplo do modelo de Cristo Modelo de integridade De respeitabilidade De perseverança Sabe Ensina os seus filhos a crescerem Ensina os seus filhos a sonhar Porque não é fácil ser pai e mãe em século XXI Porque esta é a tua porção nesta vida O trabalho que te afadigaste Ele disse Goza a vida Provérbios 5,18 Seja bendito o teu manancial Alegre-te com a mulher da tua mocidade O Senhor disse Goza, alegre-te Ou seja Onde é que eu vou me alegrar Onde é que eu vou gozar a vida Na minha casa Na minha família Com a minha mulher Com os meus filhos Eu quero que eles se lembrem Mais tarde Quão bom Eu fui E sou E fui Eu quero que eles se lembrem Das minhas histórias Meus filhos Sabem falar língua Algumas coisas Do língua do dialeto Da minha terra Eu conto histórias da minha vida Sabe, eu não quero que os meus filhos me vejam Chegou agora O apóstolo e profeta das nações A quem Deus revela os segredos ao seu povo Aí o Davi Aí a Ana Laura 1, 2, 3, 4 Entre o profeta das nações Aí eu entro Eu não quero que os meus filhos me vejam assim Eu quero que os meus filhos gostem de mim Me amem Como eu gosto deles e os amo Salmo 127, 3 a 5 Diz Herança do Senhor são os filhos Fruto de ventre o seu galardão Flechas na mão do guerreiro São os filhos da mocidade Feliz o homem Que enche deles a sua aljava Eu já tenho seis, amado Não será envergonhado Quando pleitear com os inimigos à porta Não será envergonhado Então aprenda a celebrar a tua família Dentro da tua casa A casa não se pode desarrumar A casa não pode ter um pelo no chão A casa pode sim É tua casa Pode O que você não pode na rua Pode em casa Celebre a sua família Celebre vida Celebre desfruta da tua família Ponto número 4 Família é lugar também de ministério Porque nós somos um time ministerial Olha só Eu tenho um time ministerial A minha mãe é bispo O sogro é bispo Tem cunhados, irmãos, filhos, sobrinhos, netos Todo mundo Cada um com um grau de envolvimento E de compromisso Mas nós somos um time ministerial A tua família, a tua casa É um time ministerial Nós temos que servir a Deus juntos Olha Nada abala uma família de ministros Servir a Deus juntos Cria uma cola Sabe? Um grude Sabe? Família de crentes É uma força Quando você diz assim Aquilo é uma família de crentes Isto é uma força para a nossa nação Olha como é que diz Em 1 Coríntios 16,15 Diz assim Agora irmãos Eu vos peço o seguinte Saber que a casa de Estefanas São das premissas de Acaia Que se consagram ao serviço dos santos Diz que tinha uma casa de Estefanas Toda a casa era consagrada ao serviço dos santos Versículo 19 As igrejas da Ásia vos saúdam No Senhor muitos vos saúdam Aquila e Priscila Bem assim como a igreja que está na casa deles Veja Aquila e Priscila Faziam da sua família uma igreja Sabe o que é uma família a serviço dos santos? A minha família está Desde mãe que é bispo A sogra é bispo E vem por aí abaixo Na pirâmide social Toda Eu não tenho um membro da minha família Fora do contexto de Cristo Nem da minha parte Nem da parte da minha esposa Não temos Pode ser que uns sirvam na lei Gostem de batismo Gostem da lei Óleo Outros querem grande Não importa O que me importa É que nenhum membro da minha família Nenhum membro da minha família Deixará de viver eternamente Não Não deixará Porque somos uma família a serviço Então meu amado Nesses cinco minutos Projete com a sua família Envolver-se na igreja Tua família é para a glória de Deus A maior herança que você dá aos seus filhos Não é uma casa em dinheiro São pais cristãos Que dão testemunho Pais que conhecem a Jesus Então a tua prioridade Número um Não é o teu trabalho A tua relação com Deus Em primeiro lugar A tua relação com a tua família E a relação com a tua igreja Olha Se alguém da minha família Eu vou dizer honestamente Não serviço a Deus Eu seria um fracassado Porque eu teria ganho o mundo inteiro E teria perdido um membro da minha família Eu teria Tido a capacidade de construir um templo Uma cidade E não teria capacidade De convencimento Ou de amar Para que toda a minha família fosse salva Não me interessaria Seria um fracassado Então diz em Romanos 12, 13 Compartilhar as necessidades dos santos Praticar a hospitalidade Você sabe Nós precisamos de mostrar isso A nossos filhos Valores Valores que eles não aprenderão na escola Eles não aprenderão na faculdade Eles levarão para a escola Ou levarão para a faculdade Precisamos de mostrar Compartilhar a necessidade dos santos Então sabe Quando nós dizemos assim Você dizimista Você é ofertante Você tem que fazer amor e caridade Traga uma coisa de um quilo Os teus filhos pequenos, amado Vão ver mamãe num domingo Carregando um quilo O que é isso, mãe? Isso é para ajudar a obra social do meu ministério Vão ver o pai em casa Com a sua caneta Fazendo contas e dizendo Aqui não toca O dizim é sagrado Isso são os valores Que você tem que passar aos seus filhos Agora A fragmentação E a desvalorização da família É o produto Desta sociedade Que virou as costas a Deus Por isso está aí o crime juvenil Violência Droga Suicídio Estupro Está triplicado Pobreza Falta de perspectiva de vida Problemas psicológicos Problemas morais É o que? É a fragmentação Da família É a desvalorização da família Isso é o produto Desta sociedade Que em vez de estar lutando Em Brasília Para o bem estar Do seu povo Que trabalha seis meses Por ano Para pagar imposto Não Estou lutando Para casamento L, B, T, G, B, C, T Mas nós não temos que pensar nisso Minha meia dúzia Que era isso É problema deles Mas a sociedade A nossa sociedade É sensível A sociedade cristã Evangelica E católica Cristã Não aceita É contra Então nós temos que saber Isto é um egoísmo E é esse egoísmo De meia dúzia De pessoas no Brasil Que fragmentaram a família Josué 24, 15 Disse Porém Se vos parece mal Servir ao Senhor Se você acha Que vira a igreja Servir a Deus Ser dizimista É errado Escolhe Quem você quer servir Agora Se aos deuses A quem serviram Vossos pais Estavam além De Eufrates Ou aos deuses Dos amorreus Cujas terra habitais Josué disse isso O que você quer? Você pensa que Evangelica Não tem muita responsabilidade? Tem Tem Esses valores Têm que ser praticados Meu amado Estamos cansados De ver Você viu as notícias Que saíram ontem E hoje nos jornais E você sabe Quando a sociedade Mira isto Assim Os evangélicos Os evangélicos Pastor Flandetal Foi preso Os pastores Todos Os pastores Todos O que? Você acha que O pastor faz O que esta pessoa fez? E o que os outros Estão fazendo? Pode ser um pastor? Pode ser um modelo De um rebanho? Pode ser o anjo De uma igreja? Então disse Josué Olha Você Te parece mal Vir à igreja Ser dizimista Ser fiel Colaborar Semear justiça Ajudar na salvação De vida Aí isto é errado Para você Então siga Os deuses Dos amorreus Agora Disse Josué Eu e a minha casa Nós decidimos um negócio Com a minha esposa Com o meu marido Com os meus filhos Olha Nós fomos predestinados Nós somos Do Senhor Nós somos salvos Nós temos um testemunho Então Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Você tem que fazer Esta declaração Este compromisso Somos uma família Que serve ao Senhor Mas estou três minutos Porque já chegaram As nove horas Eu estou aqui na igreja Não sou casado Não tenho filhos O que o Senhor falou Até agora Não me tocou Mas você tem outros Membros da sua família Que você tem que se preocupar Você tem a igreja Como tua família Nós somos uma família A igreja Cristo vive É uma família Aqui você tem Um escudo de proteção Para as tempestades Aqui você tem Uma escola de vida Aqui você tem Um lugar para viver E desfrutar Aqui você tem Um ministério Então faça a diferença Na nossa sociedade Comece com a tua família Pastor Eu não sou casado Não tenho filhos Mas você tem Um tio Um avô Um sobrinho Alguém da família Você tem Ninguém é sozinho Nesta terra Proteja a sua família Do mundo Seja o exemplo Para a sua família Seja cristão De verdade E eu vou lhe dizer Para terminar Sem ser prolixo Eu quero gerar Eu quero gerar Esta sinergia Com você Imponha Os seus valores Cristãos Dentro de casa Imponha Porque se você Não impuser O mundo os impõe É por isso que você Vê meninas De 12, 13 anos Já dizendo Eu fiz uma opção Eu sou lésbica Eu sou homossexual Você vê O SUS Pagando com os meus Importes E os teus importes Para a operação De mudança de sexo O que tem eu a ver Que as pessoas mudem sexo Amado Qual é a minha responsabilidade Não, mas é justiça social Justiça social Vai andar aqui Nas 1265 favelas Vai ver o que é Que é falta de justiça social Não tem água Não tem luz Tem tiro todo dia Morre gente Pessoa com o céu aberto Cheio de esgoto Isso aqui é justiça social Ah não Nós temos que pagar Para a mudança de sexo Meu irmão Deus fez o homem Deus fez a mulher Deus não se equivocou Deus criou a família E tudo o que Deus faz É bom É direito É perfeito Nele não há sombra Nele não há variação Nele não há mudança Seja assim Diz o Senhor Deus Aqui está um povo Que não se curva a Baal Deus Esta é uma igreja Que não se curvará a Baal Nós estamos levantando Um exército Os heróis da fé Do século XXI Abrimos um livro Para as pessoas Colocarem o seu nome O nome da sua família Para que todos saibam Todos vejam E todos entendam E acreditem Que há um Deus verdadeiro Neste santo ministério Em nome de Jesus E as famílias de Deus Digam amém 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 E amém Vamos todos ficar de pé Glória a Deus Bispo vai dar a bênção final Aleluia Levante suas mãos Para os céus Obrigada Senhor Porque a nossa família Te pertence Senhor Obrigada por esta palavra Jesus Nós agora Senhor Pedimos que Tu dê ordens Aos Teus anjos Que leve o Teu povo em paz Que nos guarde Que nos livre De todos os malhos Senhor E muito obrigada Senhor Porque Tu cuidas Das nossas famílias Aleluia Vá em paz Na certeza que o Senhor Está contigo Praga nenhuma Chegará a Tua tenda Que Deus é por nós E não há quem seja contra Graça e paz Boa noite Em nome de Jesus Boa noite igreja Não saia sem abraçar Os irmãos Os ministros da igreja Agora vamos para a capela Os visitantes vão ser recebidos Aqui na frente Está bem? Tem dois visitantes